Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo aí, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é mais um episódio da Saga do Baixola, dessa vez eu tô com o 7 de força, então pra você que quer ver o 7, ele vai tá no Discord do Doffs ao Cubo também, é só entrar no Discord, vai tá na descrição do vídeo, tem uma área lá especial, onde estão a maioria dos nossos conjuntos, a gente tá trabalhando nela agora, então quem quiser ver o 7 do Baixola completo, vai estar lá. E é isso, o vídeo de hoje é uma continuação da Saga, ele tá de força, é mais um recorte da nossa live lá do canal Roxo, então se você não sabe, a gente tá lá praticamente todos os dias, de domingo a sexta-feira, a partir das 21h, entre 21h e 22h a live começa, a gente joga até madrugada lá, então você vai ser muito bem-vindo caso você nunca tenha colado, e se você ainda for assinante da Amazon Prime Video, você pode ajudar a gente com o seu sub, e além disso, né, dando o sum pra gente, você participa de vários sorteios e tal, então é uma forma bem da hora de participar dos sorteios de P2P, de itens, camas, itens exclusivos, tipo o escudo da Twitch e a capa do YouTube, então cola lá pra gente trocar uma ideia, jogar junto, dar risada e tal, somos bem receptivos lá, e espero que vocês gostem do vídeo de hoje, o vídeo de força tá bem da hora, e é isso mano, obrigado aí pela presença, não esquece de deixar o seu follow e o seu like no vídeo aí, pelo amor né mano, e tamo junto velho, não esquece de comentar também que você é um cubo lover mano, fala aí, eu sou um cubo lover aí nos comentários, pra gente manter aquele engajamento da hora, pro YouTube voltar a dar um alcance legal pro nosso canal, beleza? Obrigado aí pela presença de todos, eu espero que vocês gostem do vídeo, e é isso, é nóis, valeu, falou, fui! Estranho de força, muita vida esses caras velho, tô só pegando agora 150, ou 130, o Elisa tá on, tá on mesmo velho, e aí backdoor de namorador, como é que tá? Enganar o acelerado, repulsivo, abjeta, teremos. Confusão agora custa só um PA mano, não posso me esquecer disso, o que mais que o chapéu muda? Reduz em um intervalo de rebobinado, também é bom hein mano, Droga, era pra ter que ficar daqui ó, Tô moldando hein mano, 828 mais 370, apanhou o esrazão velho, quase metade da vida aí, salve behalde, seja bem vindo velho, tá usando o hatch por quê? Ele dá crítico pro, ele dá danos críticos backdoor, pro raio obscuro ó, 25% de crítico para raio obscuro, e daí minha taxa de crítico vai lá pra casa do chapéu, É malandrinho, 400 de vida pro isran, e nós estamos como velho, full life, mas ele já lutou o mapa de armadilha né velho, eu não posso vacilar não, senão tu é morto, epidemia? Hum, combado, Será que eu tô vivo? Ué? Ok, tô vivo por enquanto, pra onde será que ele foi velho? A gente liga a nova, eu devo tá lá pra longe, vou sair a fora, haha, botei no lugar errado, fudeu, Ah, vou morrer mano, ramelei, ramelei tudo na missão aqui galera, ramelei na missão, e aí Beck, para de se sentir saudade, bora jogar mano, e aí Patrícia E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, morri, velho Ou não Ele tá bem longe A chance de viver é pouca Puxa o back Só cola, mano E aí, gordo-chongo O que passa, manito? Soninho, irmão, sono Soninho, gordão Soninho, gordão É porque a boa era o anel que aumentava o alcance em dois do teletransporte Era foda mesmo, velho Será que tem uma treca aqui, mano? Ai, é sacanagem Aí deu nóis, hein, mano GG Por pouco Porra, sacrifício Mas ainda não tô jogando direito com esse set, não Ah, tá do caralho na minha boca, velho Só tô fazendo careta nessa live, velho Puta merda Será que você não come nada? Nossa, não Comer não dá um jeito, né, gordão? Comer, ficar sem comer também não dá, né, mano? Ah, mas sei lá Às vezes atrapalha, pô Atrapalhar atrapalha, né, mano? Vai fazer o que se come atrapalhado mesmo, né, gordão? Ah, nem sempre, mano Às vezes você gosta muito de atrapalhar E você nem come pra como Não deixar pagoado, né? Caralho, gordão Olha esse rubo aqui, gordão Quase 3K e 100 de life, meu irmão Então, gordão, eu não sei se vira por a montaria Porque tem que ter o... O esquema do set é usar os danos críticos Que o... O bagulho da classe dá de bônus, tá ligado? Hum... Ah, mas... É... Depende da raça, na real, né, não? Tipo, contra as obs, assim Tem que ter mais vida, não É, se pá, pode ser uma boa, mano Ou o do coco Aquela luta contra os obs tava sem o do coco também, né, mano? Aí fudeu Porque daí dá pra ficar correndo dele, tipo, tranquilão e... Mas o que ele zobe era Cleo, cê lembra? 140, 150, 154, eu acho Ah, então eu não tô explicado Porque ele hitava mais e tinha mais item Mas é baixo pra caralho Tudo zobe arrombado O bagulho é... Sou nem blaming, velho Troféu Neo 150, muito quebrado Caramba, velho E aí, Beck, seu arrombado Você ativou o bot aí, gordão? Ativadasso, mano Já sei o que eu fazer aqui, ó Puxar ele pra trás Deixando engravinho Telegralsons Pau Colar o Discord aí, Beck Aí eu dou um desse, Plim Aí mentiu Aí mentiu O jogo mentiu Deixa ele lá pra cima mesmo, velho Tá, mano O daninho é God, velho Aqui eu não tô critando também, né? O critiquinho entra e o cara toma, velho O set tá com os daninhos críticos da hora Se liga o set aí, gordão Tá no chat Deixa eu ver Vamos ver, velho Eu dei fogo em mim Vamos testar se esse Roblarge entende um pouquinho da mecânica do Xelor ou não Aparentemente não Porque ele já não tá armando o combo pra me dar ali Vamos ver É, ele vai botar o combo pra me glifar aqui Daí só vou tomar É, vou tomar também, né? Mas eu podia botar lá, né? Turquês em que level? Turquêsinha, 180, 160, esse pá? Não sei Dá uma confirmada Nossa, bastante dano crítico, hein? Entendi Por isso que sua vida tá um pouco baixa É, ele tem da classe, né, mano? Devia dar pra magiar, né, mano? Botar uma vidazinha ali, né? Mano, se eu tivesse uma condiçãozinha melhor Eu tinha glifado ele Faltou alegria Glif e glifa? Glif e glifa, Gordon Seria, mano Eu teria que colocar uma vitizinha, esse pá, né, mano? É que o site do cara que eu vi, mano O gelando do cara dava 280 em vida, mano 280 Caralho Pediu um lanchão aqui que o pai tá cheio de fome Aí vai como? Porra, como é que eu vou chegar nessa pequinha aqui, né? Eu nem peguei muito ômega não, Gordon Por que, mano? Tudo craque do Need for Speed, né, mano? Ô, louco É um dos melhores jogos do Grobo Mano Eu não fiz muita coisa aqui Então eu só salvei o meu O meu Syncron Pra eu ficar em choque dele E querer matar o Syncron E gastar as energias com isso Pra tentar pegar ele no dano Quando ele ramelar Cadê o Back Toad? Falou que ia vir Ele é a Back Toad, né, velho? F do Back Toad Salve, Lil Seja bem-vindo E aí, Eronzada Como é que você tá, mano? Croca vive e ele morre, né, velho? É isso, mano Quem diria, né? Puta merda Pô, mas aí Não sei, hein, mano Ah, eu tô sem liberação Puta que pariu Nesse meu nível ainda não tem a trap Então não me te dando, né, mano? Não tem muita coisa que fazer Também não tem muita coisa que a gente inventar, não Fiquei puto Feliz e puto Por que, mano? Eu esperei mó cota pra comprar o jogo, tá ligado? Ah Falecia, mano Acho que essa porra aí talvez entre promoção, né? Sei lá Mas ele tava meio desacreditado, né? E aí? Tá desacreditado O jogo do ano passado Falei isso Que esse cara não vai colocar promoção porra nenhuma, não Fui lá e comprei o jogo Seis horas da manhã Baixei Joguei Dormi A noite 67% de desconto Puta que pariu De 280 foi pra 90 Mas você pagou 280? Sim Nem que a porra, brincou E bota esse nick, velho Caralho Como é que você fez isso, gordão? Ah, eu sou zika Vou mudar o seu também Sai fora, malandro Ih, acho que não pode de ADM Aí, ó Aí, ó O backtouch tá achado, né, mano? Tomar no cu, vocês não querem, né? Oh, como é que ele veio, mano? Finalmente, mano Chegou a tecnologia no mar ali, pô Coisa boa E aí, o backtouch tá no submarino, desgraçado? Ó lá, mano Ó lá, isso aí é o tempo que leva pra ele responder É que ele é nosso representante em loco, né, mano? Aí, o backtouch diretamente de sufoque, ó lá, mano Aí até a nossa mensagem chegar lá no submarino que ele tá demora mesmo, mano Saindo aqui, falou a gente Valeu pela presa, mano Tamo junto Aqui não é gigante de aço, mas você é o campeão do povo Caralho, gigante de aço Melhor filme já feito no face da terra Um doce Top 5 fácil Ah, mano A desgraça do upper mago já tá cheio de espudo aqui, velho Aí, fudeu, né, mano? No T1 o cara já tá na minha bota, velho Eu vou é sair vazado dele, mano Veremos, velho, veremos Whisky Renessi, gordão Oi? Oi, tudo bom? O que que é isso que você falou? Ó o canso, safado Mano, tirou meus dois PA matando meus... Meu cúmplice ali, velho Tem que ficar ligeiro de tirar um lado do fone Se o cara chegar pra entregar o lanchão Eu não vou ouvir, pô Caraca, gordão Mas tá muito alto assim o bagulho, né, mano? Não, é que abafa, né? Abafa os careca, gordão? Tá, aquela famosa isolada Aí fica complicado Como que não é ganha do upper mago, velho? Eu tive uma ideia Joguei muito agora Ah, não joguei não Faltou um PA Quer dizer, não joguei mal Porque eu saí vazado dele, mano Eu ia me rebobinar e trocar com ele Daí ele ia ficar aqui embaixo e eu lá em cima Tampando aquela desgraça dele ali Mas tá bom Ele vai matar o Syncro agora Provavelmente se curando Não sei não, viu, mano? Eu gosto muito do Shellord de... De chance, velho Não consigo me adaptar com esses de bater, velho Você é retranqueiro, gordão? Puta, retranquista Ah lá, mano E aí, Xelinho? Será que vai dar gode, mano? Não sei não, viu? E o cara cosplay seu, pô Todo de gelo também Será, mano? Nessas horas que fica a pau Ah, mas, gordão Você também tá meio louco das ideias da biela, né? Por quê? Quantos por cento fica de crítico o bagulho? 50 Ah, então não tá tão louco das biela, não 50, então, mano 51, se eu não me engano É que tá bugado aqui Não tá mostrando Mas é... No vídeo dá pra ver Porque o chapéu da... O meu set tá dando... 21 Se não me engano É, o set dá 21 E o chapéu dá 25 46 46, gordão 1 em 2, praticamente, né? Não dá sorte de jogar o nosso lado Ai, mano O cara tá cheio de escudo aqui, meu malandro Os turnos duram isso Dois turnos Aí tem que bater, viu? Não tem jeito 900 de vida pro Uper 1.700 de vida pra nós Vamos ver, mano Tá batendo bem, mano Essa porra desse raiva escuro aqui Bate muito também, né, velho? Não dá pra reclamar do dano, não O problema é o resto Escudo elementar pra ele É difícil, hein, mano Escudo elementar é foda É bug não, magão Aperta CTRL Que volta a aparecer o dano Puta, eu tava achando que tava bugado Ah, tá aqui, ó 51% de crítico, Gordon Caralho Essa eu não sabia, mano Muito obrigado, Matheus Salvou a pátria Mais uma vez O dia foi salvo Pelo Matheus Super poderoso Preciso sair fora dele, hein Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei não E aí, wordo Caralho Chegou nosso correspondente Ouviu nossas primeiras mensagens, Zubex? Tava procurando fone nessa porra Se tivesse difícil a gente ia mandar um gelicano Guiado, mano E aí, Bec Toys Tá difícil aí, irmão? Tava difícil Agora tá fácil Tá facinho, Bec? Já que você tá ouvindo com clareza aí Tá tudo certo? É, infelizmente Tô ouvindo a voz de vocês bem Então já vai te tomar no cu Já pra você ficar ligio Vai você, desgraçado Moleque merda dos infernos O que você mandou colar então, seu idiota? Ah, pra te xingar pessoalmente E aí, Bec Toys? Qual que é o papo? Que é isso, Bec Toys? Conta pra turma É essa amoeba aí desse Bruce Amoeba, mano Deixa o meu saco Amoeba, gordão Aí, ele te desrespeitou, hein, mano? Ah, no moral pro seu otário, não E esse que porra tinha respeito em alguma hora? Colou uns respeito, ao meu ver, hein, mano Esse moleque é um merdão Que isso? Alarico morre cedo Alarico morre rico, mano Ah, tem muito o que fazer aqui, não Do Coco vem entrando Ele não tá de Do Coco, hein Que pode ser bom pra nós E aí, gordão Comprou um nidizão pra jogar com o pai E aí, gordão Mas é online? É, porra Tem online Vou dar uma olhadinha depois Se der que passa no meu cartão Tira a mão do... Tirou o escorpião do bolso Paga 70 conto no jogo aí Tá 70 ou não era 90? Ah, 90 é a versão The Lush, né 70 é stand lá Oh Ah, entendi, entendi, entendi Entendeu, entendeu Mandar pro seu lá no Zap Mandar aí pra depois dar uma desoiada Internet tá ótimo hoje E aí, beck, qual foi a da internet, mano? 80, falei errado, se pá Ai, eu joguei tudo errado também Caindo toda hora E aí, beck, tu hoje Deu uma relaxada dos rolê, irmão Não, tô em casa essa semana É, então deu, né, mano? E aí, Felipão, boa noite, mano E aí, beck, tá namorando, né, mano? Namorado tá aí, beck, tu hoje? Não, Deus me livre Deus me livre Tá na casa dela, né? Tá de namoro Tá trabalhando agora Olha lá, tá vendo como é que ele... Tá trabalhando Ele não negou o namoro Ele só falou que não tá aí, só lá, mano É, nessas coisas que pega o cara no pulo, né, mano? Literalmente E pegar o beck, tu hoje, no pulo É difícil, né, mano? Já que ele é um praticante Ativo de parkour Já pega ele no pulo, mano É, beck, tu hoje Você tá ligeirinho, mano Pô, esse cara tá chato, hein, mano? Mas tudo bem Eu me curto, não Fazendo cosplay de você, gordão? Pô, pô O pai tá chato, gordão O pai tá chato, gordão Pô, você viu o Tourette Cast? Caralho Não vi ainda, mano Mas já tô rindo, já Não vi, mas já tô rindo, velho Preciso assistir Montei um time pro Croca Level 200 E op de força Nidin Pra curar Israndiage Cramult O que você acha? Daria pra fazer grande parte do conteúdo do jogo com isso? Com certeza, mano Com certeza Absoluta Dá pra fazer esse pra tudo Todos os calabouços e missões Você faz com esse time aí, mano Vai ter uma coisa ou outra Que vai ficar chatinho Mas dá pra fazer tudo, mano O time é God, Rod Ainda não achei ninguém pra fazer as missões do Turquês, infelizmente Caralho, Felipão Qualquer coisa eu te ajudo no calabouço essa semana aí, mano Os calabouços que der No Ili? No Croca mesmo, velho Cara, eu sei o moleque do grupo lá Fica um dó Que moleque? Ah, o Leonan Ele me perguntou que horas que o senhor veio a voltar Tá, eu falei 11 e 40 Tipo, de graça Só toma 11 e 40 Aí o bagulho tava lá Ele falou uma cota já Tipo, o cara tá esperando É nóis, Felipão Qualquer coisa te ajuda na segunda, mano Segunda essa semana aí Começando com a coisa A gente dá um salve Nessas calabouços aí É que agora Mais tarde Eu vou passar uns calabouços aqui também Pra dar uma roxada de ômega com zete E daí Não dá, né, mano Aproveitar a XPzinhas Fala, Bex Quanto tu quer no gelano? 1.929.000 camas O quê? O do cara era de 280 vita O Bex Mas não tem essa não, mano Nem precisa não, velho Tá malusco Vou colocar 280 nessa porra Olha lá, o Bex Tu de dá Do mês Foi 300 então Pão no cu Aí nós repamos finalmente o Super Calma lá, calma lá Finalmente repamos o Super Mago Chato, velho Agora morreu Tem como pôr 300? GG, mano Eu acho que não, mano Acho que 280 deve ser o limite Não é do meu século Pacotar de casa E aí, Gabe Como é que você tá? Uma vez conheci uns manos na praia Os caras viviam pra narguilé O cara media o negócio do celular dele Caralho Usava um carvão pra cada essência Tinha um bagulho de gelo na mangueira Caralho Esses caras eram Hardware, né? Os executivos do narguilé, mano Pegamos um steamer 142, mano Será que vai dar game, mano? 2k e meio de vida igual nós 4% de resta É interessante Mas já botou uma par de torre aqui na nossa lapa, mano Bem dizer O Sérgio fica com 1.000 de força Porque tem 200 de potência 1.000 de força por quê? Tem 200 de potência Aí é God 800 de força mesmo E 245 de potência Deixa eu dar bom pro tricistermer 1, 2, 3, 4 Beleza A gente já pode dar um tele já aqui 1, 2 Não pode não Vou ter que andar pra frente Dar um tele Caio aqui Grudo nele Me rebobino E tome dale no chest do Bresk Pacotar é igual ataque DDOS Caralho Isso eu nunca vi, mano De casa é igual o PC de casa mesmo Ataque porra nenhuma, maluco Reza a lenda, Gabe Porque foi só que o servidor não aguentou mesmo Se pá, né? Eu acho que foi, mano Os caras liberou quase de graça a transferência do Willy pro Jarracho Os caras não tão suportando quando a gente utiliza ele Tá baratinho, gordão? Tá mil green só, pô Caralho Você não viu, não? Olha no site aí Não vi, mano Opa Vou chegar aqui Já os malucos vão enviar todo mundo do Jarracho Foda-se É, mano E o Jarracho é F também, né? Caraca, cadê meu lanche, mano? Porra Aí apanhou, hein, velho Um cai 200 praticamente De lapada no steamer Sobrou 900 de vida pra ele A gente tá como Antante, boa até agora, velho Intocáveis, mano E lá vem ele, velho Caralho, minha boca tá doendo O pai tá on, caralho E aí, Henricão Seja bem-vindo, meu bom Como é que você tá, mano? Você não viu nem o trailer? O trailer de Pandela, vi O novo que saiu? Sim, God, né? O do Dofus, né? É, é God, trailer God Daqui a pouco não vai ver junto de novo, galera Teve uma galera que não viu Porque foi o dia que eu assisti ele Assistimos, nós assistimos aqui na live Mas teve uma galera que não viu Eu acho que eu vou ganhar Intocável contra esse cara, hein, mano Ha, velho Aí desbloqueei o sucesso Intocável do Coliseu, hein, mano Aí desbloqueamos, velho Você não é o pai? É, eu já fui o pai O Intocável vai ficar pra uma outra hora, mano Ou vai dar agora, vamos ver O que deu? Ah, respe... Hum, 183 dano mínimo E ele tá com 189 de vida Aí fizemos Intocável, velho Intocável, mano Ah, o Steamer não entendeu nada, velho O Steamer não entendeu O foco em nada, velho Nem apanhamos, mano E ele é 142, né? Lio, eu não tenho o Sétimo Inu Feito Vamos ver se eu acho aqui algum Que você quer com retirada de PM também Pra PVM, né? O meu escoliseu Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Pegamos o Sade, hein, mano Sade dá quanto? 142 Tem bastante resistência à terra, se pá Já meteram a sacrificada Salve, Afomus Seja bem-vindo, mano Muito obrigado pelo follow, velho E aí, de boa? Ah, mano, vai se fuder Aê, ganhei, caralho Ganhei o que, Bex? Tá jogando coley? Tô, ganhei do Sheller 200 Rolou Caralho, tinha deixado ele com 39 de vida O idiota andou pro lado Em vez de bater Foi querer fazer graça Pisou na margem e morreu Aê, é God Tô arrumando 1.88 1.88? 1.88 já? 1.88 Tá God, hein, Bex? Tá de força? Sempre Você já viu o Jinj cuida aí da classe? Volga é quebrado também Sério? Porra, tô usando Não vi ainda Bota duas traps daqui da Maidana lá Que ativa quanto mais longe o cara tiver da No fim da trap Tá o Maidana Os cara usam o level low aqui e me destrói Vou dar uma olhada Foda, vai acabar meu tempo, galera Bosta Tive que só correr Acabou meu timing Pagou aí Vai mudar pra onde, Sawyer? Nós, meu amado Só alegrando esse domingão E aí, mano? Foi de boa esse domingão, velho? Que beleza, hein? O Sagi ainda tá meio em choque ali Olha, ele quis matar o Syncro Então, tipo Não foi nem tão ruim Eu ter perdido Perdido meu turno aí Porque ele já tá no telegerson Vai correr, né, mano? Esse é o problema Mas ok Tem bastante árvore Pra usar de Referência E agora eu dou outro tele no ar Pego ele pra lá E... Daí me rebobino Toma, ele sai Ih, será que aí? Não Nossa, o doopo dele entrou bem na hora 2k e 100 de vida Mago, divulga Kralamor E aí, galera? Segue Kralamor Segue, compartilha Deixa seu like, mano Kralamor God Gente boa demais Tô usando, Fernandos O que que tá tendo com o Kralamor, mano? Os caras tão abrindo? Que servidor? Não tô sabendo, velho Divulgar o quê? Aqui perto Mas o Kumozão Ô, louco Aí já tá casado, hein, Sork É isso? Aí é só alegria, mano Estamos tentando abrir no Croco E aí, rapaziada? Quem quiser E puder ajudar A abrir Kralov lá no Croquinha Dá um salve aí No Fernandos, mano Já vai lá E cola Fernandos Manda o seu link aí Pra rapaziada saber, mano Ah, mano Super poderosa É uma bosta, né? Essa aí também É o salve aí É o salve aí É o salve aí 12 PA 8 vezes pro site, né, mano? Já tá muito curado Só dar um barra W Pelias, mano Aí, mano Eu até ajudaria Mas um Charme Tá em Zeravill E o outro é o que eu tô jogando agora O resto é sempre 2P, mano Se alguém está fazendo missão Por que, por que, mano? Parei naquela desgraça De Volgrote Volgrote é easy, pô Confiando no Volgrotão Back Toads Eu dei uma pulheta também Antes de acabar o turno, viu? Se não der a pulheta é roubo Ah, tá Caralho Meteu a Lunática Aqui na minha bota, mano Me infectou Mas ele não conseguiu me infectar Pela Lunática Ela já tá no Telegerson Mas não compensa Eu bater nela, eu acho, viu, velho? Olha o tanto de dano Que dá o site também Na agressiva, né? E aí? Vamos pra trocação justa Com esse site, tá, mano? Será? Não Vou perder PA pra Lunática Ele vai se curar com as infláveis Maldito Mas não tem muito o que fazer, não Tô sem 5 Tô sem nada Apesar que, né, mano? Tá com pouca vida Pode dar bom no próximo turno Também tinha uma confusão Pra cima dele Foi curado pelo Dococo um pouco Mas 900 de vida Acho que eu mato Vai curar um pouco Por causa daquela inflável Talvez ele faça mais uma inflável Se tiver Quem foi que pediu a build do Enu, mano? Tô procurando aqui, viu? É que com retirada P.M. é meio PA, né, mano? Nossa, achei uma muito Muito high level aqui Que é, tipo, muito ID game esse PA, mano Mas dá pra dar uma olhada Dá pra ter uma base Que é essa aqui, ó Shellor é imoral? Pô, é nada, mano Shellor é Normalzinho Normal, fag Olha lá A desgraça da inflável Só de comer Sem vida, mano Eu já nem sei se eu mato Na realidade Bora tentar, né Matei, mano Ih, não sei se mato o quê Matamos com folga GG, né, mano Contraçagem é bom, hein 142 ainda melhor E aí, Gordon Tá de boquinha cheia? Os caras tão de brincadeira Back Toad Usar um pet Alguma coisa assim Eu não coloquei pet Porque pet Costuma ser mais caro Também, né Ah, meu Deus Veio, peguei israel Já dá até uma tristeza No coração Estranzinho Level 120, velho Louco pra me dar uma surra Olha lá Duas fragmentação Cara de int Nem andou Desrespeito Risadola Pra cima de nós Vamos ver Eu tô jogando diferente aqui Sem maiores explicações E vamos ver Qualquer dele Já jogou mais duas fragmentações Aparentemente tem fragmentação Pra cá E pra cá, né Já bateu as duas Olha, isso é ridículo, mano Isso é um arraso de cor Esse é o Gordão 100% pistola Vira o Lilo das ideias E aí, Gordão Você tá muito Vira o Lilo das ideias Hoje Isso é o Fulmeb, velho O Mênis Nossa, mas ele apanhou demais Mano, em um turno Eu quase blitei o desgraçado, velho Que que é isso, malandro Que que é isso, malandrex Tá em choque, Zeranzão 300 de vida E ele ainda vai ganhar Isso que é o mais triste Salve, Filipe Boa noite Seja bem-vindo, meu querido Como é que você tá, mano? De boa? Hobbs, muito obrigado Pelo follow, mano Seja bem-vindo Tem base o valor desse set? Aí é pedir demais, Lilo Não tenho a menor ideia Olha lá, mano É muito meme Essa caralho Desse boneco, mano Dá pra ganhar, não Dá pra ganhar, não Bicho Só achar o cara invisível Aí que você mata Hã? Fácil Easy, né, Gordon? Ah, mas você quer tudo Em sua mão também Porra É foda, né, mano? Tem que entender, Gordon Toda magia tem uma fragilidade A invisibilidade do Sran Mas a fragilidade Você pode achar invisível Mano, ele mandou o GG Antes da hora Ele meio precipitado Ih, Zrazão Será que você me mata, filha? Tem do coco, mano Calma, velho Que calma, velho Vamos ver se é o pica mesmo Cadê seu dublê Pra vir me matar? Não veio, né, mano? Não tem, né? É, malandro Toma cuidado Com a hora que você manda GG Meu chato Tá malu? Ele trocou com... Trocou com o dublê? Ele não trocou com o dublê? Então reparei Foi lá pra trás do dublê Pô, antes de morrer Foi mesmo? Acho que sim, se pá Pô, então eu não reparei Agora, esquece Agora... Vou ter que só... É, sobre a rir Espero que não tenha trap milionária por aqui E vamos ver Ó lá, velho Voltou na armadilha de mobilização Mano, eu preciso pegar ele Uma pegadinha só Uma bimbada, velho Estou com a múmia, pá Está como? Full shock? Não sei Caralho, estou sem tele Estou sem tele Não acredito Mas aí é bom que eu me preparo para pegar ele no próximo Vamos, Duranzão 470 dívida para ele Nós estamos já com 800 e pouco Voltou a repeta É o quê? Ei, aí não está como? Vamos ver, meu Ah, nossa, você deu errado, velho Agora é a hora da coragem É, mano Cuidado com o que você fala, né, meu chapo? Aí você perdeu, Duranzão Você empolgou, né? Você empolgou, Duranzão Não pode empolgar, né, mano? Calma, queimou largada Queimou largada, né, mano? Deu aquela queimada de largada Aquela emoção O coração palpitou mais forte Achou que estava ganho Pá, não estava, velho Aí houve uma recuperação para cima dele, né, mano? A gente mandou ele para a caminha, velho E aí, Macaio, seja bem-vindo, mano Sou rei não, mas sou amigo dele Ah, você não é rei não, né, mano? Fundador de... Do... Caralho, 157 é foda, hein, mano? Hoje eu sou ladrão, né, velho? Você é gordão Artigo 157, Borna Pode ser ladrão, pô Mandou o bebê Linar, velho Salve Gui, boa noite, Mabari Olha lá, o Yopo já vem puto Já bufou poder, perícia e arma, vida Os caralho Ai, a gente tem que meter aqueles desrespeitos Risadola, né, mano? Tomou um daninho Sai vazadinho Ganhei um escudinho Vez dele, mano Já tá de Vite bufado Tá de poder bufado É, provável que agora Eu pule nele de volta Remova essa Vite Se tudo der certo Vamos ver Vai se bufando o escudo Menino Yopo Ficou por isso Vou com o Shuffle Aí essa talvez seja mais uma daquelas, né, mano? Apenas mais uma de amor? Não sei, velho Não, vai dar bom Vai dar bom Vai ter play, velho Vai ter play Ó Nós botar aqui Um Marac Bota aqui Um Yopo O bonde chegou Os predador de Perereca Dá nele E sai vazado Aí, ó Aracne volta A gente vai ganhar dois PA Nessa troca, né? Porque foi um Telefrag Eu não sei porque eu não ganhei É porque eu ganhei, né? Eu ganhei na vinda Tá certo Eu ganhei na vinda o PA Olha lá, mano O Yopo Ele tá com 1.700 de vida Porém, vinte em dois turnos Ou seja No meu turno Eu posso usar uma removida Uma batida e uma sincrada Acho que é o suficiente Para mandá-lo para a Babi, hein? Se eu não morrer Vai dar God Não morri Eu confio, hein? Por quê? Hum, só tem dados Calma Demotivação Um, dois, três Beleza Acá Lá Cataplin Aí é como, rapaziada GG Desrespeito Risadinha e alegria, mano Já se foi Já se foi O disco voador E o Yopo vai de base, mano GG ou Aplejo, maluco Hoje nós estamos embaçados Em Baixola We believe, né, mano? É, velho Não é o Baixola É Deus Nunca foi o Baixola Sempre foi o Deuxever Bruno, vou fazer exame ainda Mas se pá, eu tive intoxicação por selênio Num shampoo contra caspa Que a minha mãe me passou Caralho Que bagulho pesado, mano Não é uma coisa como Caralho, o cara 198 Eu não entendo qual é desses caras, velho Que pesado Mas já tá suave? Já, mano? Tive todos os sintomas Como é que o médico achou isso, né? Ele falou Você tá usando alguma coisa normal? Aí você deve ter falado Pô, tô usando um shampoo pra caspa aí, né, mano? Aí os caras Então é isso Caralho, mano Curioso, né? É uma parada Que todo mundo tem, né? Ela tem no Infernobil Comprar esse shampoo? Pô, mano É, certeza que são produtos de vô, né? Caralho Os caras nem vão entender essas moscas Caralho Como é que não, mano? Ah, quem que é aí Que não assistia todo mundo Deu Cris, velho? É puro voodoo É puro voodoo, velho Puro creme do milho verde? Ó o Hobbs aí Boa noite Alguma dica pra quem vai voltar a jogar Parado desde 2013 Zero noção do jogo Então, ô Hobbs Tem um bom site, mano Que desde aquela época já existia Que é esse aí O Doffs por Lesnubes, mano Você que vai jogar Doffs Você já tem que deixar Esse site salvo aí Na sua barra de favoritos, mano Que é o site mais útil aí do jogo Inclusive mais útil Que o do próprio Doffs Pra quem joga O do Doffs só serve O cara botar P2P E se ele precisar botar Fora do game, né, velho? Calma, deixa eu só fazer meu turno aqui, mano Já te dou mais um papo Mas nesse site aí Tem os tutoriais de 99% das missões do jogo, mano E sem contar Calma aí Calma lá, velho Vamos ver o que eu quero desse cara Calma, Guernal Calma, calma Tô suave, relaxa Vai na sua E sem pressa, amigão Mano, o que acontece Se eu ficar grudado com esse cara, velho? Tipo, desrespeito e risadola, mano A probabilidade de você morrer Abaixa em 14%, Guernal Mano, ele tem muita vida, né, mano? Mas não adianta eu me rebobinar lá Que tem a desgraça Da maldição De uma torre, né, mano? Eu vou deixar ele aqui Porque em mim Ele pelo menos tá travado Eu tô travado na parede Ele vai ter que no mínimo Dar uma dispersada Ou uma recuada Nas flechinhas aí, velho Porque me rebobinar Não é muito legal Olha o dano do maldito Mas ele tomou também Tomou 300 Mas tem muita vida o Krah, né, mano? O Krah, 198, velho 3.600 de vida Sem retirada é difícil de ganhar Deixou-lhe a dispersora Só fez um 7? Por enquanto só, né, Gordão? Mas tem a famigerada pregue, né, Gordão? Vamos montar um de int, Gordão? Você tem as moral? Vamos, mano Vamos sim, pera aí Ah, só pera aí Que eu tô terminando o bagulho aqui Nem na maldade, não Vou montar Gordão Juro que não foi na maldade Aguenta lá, né, Cláudia? Mano, pode dar bom, viu? O Krahzinho aqui, ele ousou usar Mas eu acho que nós vamos ousar vencer, mano Porque é o seguinte Ele não tem dispersora mais Eu tô full travado ali na parede Ele não tem muito ponto de correr 1.100 de vida Dá pra matar no próximo turno Vamos ver, velho Temos chances O problema maior é que meu sincro tá muito longe Pra alegria da galera Ele não tá de dococo Então isso me ajuda É... Ai, caralho Vai tirar meus pés Vai me complicar a vida, hein, mano Ah, com essa eu não contava Ele tá se batendo Ele tá se batendo Ele tá ajudando nós, velho Ajudou nós Agora parou de ajudar Desistiu de ajudar nós Ah, ajudou mais um teco Eu perdi uns pés, mano Complica Ou não 1.100 de vida, mano Hum... Tem que critar, velho Eu vou dar a primeira Não critamos, né? É claro que a gente não critou Era óbvio que a gente não ia critar, né, mano? Isso aí já era mais esperado que tudo Porém, mano Aqui vai ser o seguinte A nossa ideia é tentar ficar vivo Para tal Hum, ele vai ter expiação, velho Para tal a gente tem que se curar o teco Vai receber... Ah, curou... Não critou o relógio também, né, velho? Vai ter que... Ó, e o relógio 46% de hate Curou o teco O Esmeralda chegou Ele tem 11 PA Ele já tem dispersora Ele não tem expiação agora Achei que fosse, mas não é Então ele tem que bater todo... Ai, caralho 6 PA e nós com 600 de vida, velho Ah, hoje a gente tem que matar vagabundo, né, mano? Porra, velho Tem que ganhar, mano Tem que matar o quê, hein? Tem que matar vagabundo 3 PA Não matou? Não matou, vai morrer Não matou, vai morrer, hein, velho Calma, vai dar bom, velho Vai dar bom, não? Vai botar o Krasinho 198 pra quê, velho? É pra mamar, velho Como diria os caras do Tourette lá, mano É engraçado os caras falando Ai, caralho Se curou uma cota Aí também, velho Aqui Ah, aí nós vamos desrespeitar ele também, né, velho Nós vamos ganhar do Krasinho 198 E vamos ganhar bonito, mano Ah, NA Ai, caralho Aí, eu quis inventar uma graça, né, mano? Não, mas aqui acho que dá, velho 3 casa, porra 450 de vida 5 desse tamanho Com a gracinha, gordão Ah, morreu, filhote Ah, aqui não tem conversa, mano O Baixola dá pau em vagabundo, meu irmão O Baixola já mandou o Krasinho 198, velho 198 Você tá assistindo esse vídeo no YouTube? Deixa aí seu like Porque essa aqui vai pro YouTube, mano Inclusive, você tá aqui no chat da live Já manda o GG Milionário na tela aí Pra deixar o like no vídeo aí, mano Se você puder, se inscreve no canal E cola no site roxo Que a gente faz live todos os dias de noite, mano Cola lá A partir das 21h, 22h Estamos por lá Todo dia, mano Todo diazinho a gente tá lá no sitezinho roxo É isso, galera Bela luta Os caras já vão mandando GG, mano Aí tá todo mundo na tela GG Milionários Perdi o meu taso Aí eu achei Qual é o chat roxo, o gordão? O chat roxo, o gordão? O chat roxo, olha, né, gordão Aquele site famoso, mano O pessoal faz umas coisas ao vivo, pá GG Milionários, mano Olha os caras, velho Esse aí é depois da meia-noite, gordão Esse aí é nos horários mais pá, né, mano Mais 18, não sei o que O mago está esperando você Só de reloginho, né, mano É, velho Seria um bom Um bom bordão, né, gordão Pra gente usar lá, pô Ah, nós mete essa Estamos esperando você Só com a relogeta, mano Aí pronto Gordão, você é muito play, va, gordão É isso, galera É isso, galera Obrigado.